Uma esfera de 4 metros de diâmetro, então a esfera tem 4 metros de diâmetro. O que é o diâmetro? Ah, é o dobro do raio. Então, se você tem esfera, você precisa do raio. Tudo bem? O que é diâmetro? É o dobro do raio. Se você tem uma esfera ali, você precisa do raio. Só trocando essa ideia com vocês, daqui a pouco a gente vai botar tudo aqui. Se a esfera tem 4 metros de diâmetro, qual o valor do raio? 2, que é a metade. Tudo bem? Daqui a pouco a gente vai botar isso tudo aqui. Vamos lá. É introduzido em um cilindro circular reto de 3 metros de raio da base. 3 metros de raio da base. E 6 metros de altura. Então, o cara tem 6 metros de altura. Tudo bem? Completamente cheio de água. Então, o que é que tu faz? Tem um cilindro aqui cheião. Aí tu, pô, vou jogar essa bola aqui dentro. Vamos ver se vai dar. Tu joga. O que vai acontecer? Vai tacar água. Coisa bem natural de homem, né, cara? Tenho nada pra fazer, vamos fazer merda. Não é verdade? Tá ali, a mulher fica bolada, né? Eu falo isso porque eu faço isso. Não tem nada pra fazer. Eu vou fazer o quê? Besteira. Merda. E aí acontece. A mulher começa a falar. Vamos lá. Após a inserção completa da esfera, o volume de água remanescente no cilindro será em metros cúbicos. Ele quer o volume de água remanescente. Ou seja, eu vou pegar o volume remanescente. Remanescente vai ser o volume do cilindro menos o volume da esfera. Correto? Eu vou ter que calcular o volume do cilindro menos o volume da esfera. É isso que eu vou ter que fazer. Porque eu taquei lá, caiu. Vai ficar. O que que fica? O volume do cilindro menos o volume de quem? Da esfera. Tudo bem até aí? Show? Volume do cilindro menos a esfera. Então vamos lá. Vamos comigo. Vamos achar primeiro o volume do cilindro, gente? Vamos lá. Como é que é o volume do cilindro? Pi R é o quadrado H, né? Lembra, cara? Os principais sólidos, volume sempre a área da base vezes a altura. Se tiver bico, divide por 3. Tudo bem? Então vamos lá. Volume dos principais sólidos geométricos que a gente precisa, ainda mais na prova da ESA, é a área da base vezes a altura. Se tiver bico, divide por 3. Show de bola? Faz até a música, o barulhinho. Divide por 3. No caso, o cilindro, a base é um círculo. Então a área da base é o quê? Pi R é o quadrado H. Daí que vem a fórmula. Tudo bem? Agora vamos substituir. No cilindro, qual o valor do raio? 3. Qual o valor da altura? 6. E o valor de pi ele mandou que é 3. Então vai ficar como? É brincadeira. Olha que legal. Volume do cilindro. 3, que é pi, vezes o raio. Raio é 3 ao quadrado, vezes a altura, que é 6. Tudo bem até aí? 3 ao quadrado, gente, dá 9. Então isso fica 3 vezes 9, vezes 6, né? 3 vezes 9, 27. A gente vai ter que fazer 27, vezes 6, né? 6 vezes 7, 42. 6 vezes 2, 12, 16. Então vai dar 162 metros cúbicos. Tudo bem? Agora, eu vou achar o volume da esfera. Volume da esfera. Como é que é o volume da esfera? O volume da esfera é 4πr³ sobre 3. Qual é o raio da esfera? 4. Não fala essa besteira. 2. Porque 4 é o diâmetro. Olha o inimigo aí. Ele já bota o diâmetro para você passar despercebido. Mas você, aluno do MPP, não vai fazer isso, não. 4. O raio é 2. Eu preciso do raio. Volume da esfera vai ser 4, vezes o pico é 3, vezes o 2. 2³, que é o raio. Isso tudo divididos por 3. Aqui, ó. Vai embora. Como é que vai ficar essa continha aí, gente? Vai ficar 2³, que é 8, vezes 4, né? Então o volume da esfera vai ser 4, vezes 8, que dá 32 metros cúbicos. Tudo bem? Agora, finalmente, eu vou achar o volume remanescente. O volume remanescente vai ser 162 menos 32. Ou seja, quanto dá essa brincadeira aí? 130 metros cúbicos, né? 2, 0 e tal. 130 metros cúbicos. Qual é o meu gabarito? Letra D.